Música de Abertura 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 Não falta vídeo na internet sobre As teorias do game Eu vou simplesmente jogar até o final Porque eu realmente gosto Desse jogo pra caramba Aliás eu gosto muito de jogos que envolvam Sonhos Knights into Dreams O Clonoa O próprio Dream da Steam LSD Dream Emulator eu não parei pra jogar Ainda, eu joguei bem pouco Mas eu achei interessante Achei bastante interessante Uma hora eu vou parar pra jogar Uma hora eu invento de gravar aquele jogo Porque ele é bem Estranhão O bizarro é que tem um Rapaz que eu conheço do Youtube O Mutaha Ele botou final No LSD Dream Emulator Eu nem sabia que dava pra fazer isso Porque aquele jogo é meio random Então tu nunca sabe o que o jogo vai jogar Na tua cara Ele vai misturar tudo Tudo que ele tem E botar numa ordem bizarra É até meio Inovador isso Pra um jogo de Playstation 1 Ser meio randômico Eu acho que eu não vi nenhum jogo Que era assim antes Mas enfim Eu não sei nada sobre o LSD Dream Emulator Como é que tu progride no game Eu até se pá Vou assistir bastante Aqueles vídeos do Mutaha Lá pra entender um pouco O mapa do game Se eu for jogar Esse efeito desse lugar Aqui é meio difícil de encontrar Porque tudo pisca Tudo parece um efeito Mas é um bicho Que ele se destaca Tem mais de um bicho Na verdade Que é efeito nesse lugar Mas são todos o mesmo efeito O efeito do Neon Esses macacos Que coisa estranha É um jogo esquisitinho É um jogo bem esquisitinho Ah, peraí Ah não Mas aqui é uma porta Eu não lembro Essas zonas aqui Eu não lembro Ah não Aqui eu saio lá no inferno É, tem um lugar nesse jogo Que é meio que a representação do inferno mesmo É um lugar É um labirinto enorme Extremamente vermelho Cheio de armadilhas Mas eu não quero ir lá Imagina, começar a gameplay No lugar mais chato que tem É capaz de eu ter já passado pelo bicho Porque ele é bem parecido com o resto O que já fez o pessoal Surtar com Com teorias Acho que vocês entenderam O que eu quis dizer É É Eu não tô achando esse bicho, mano Lembro que era um passarinho Era tipo um tucano Aí, rapaz Achei o passarinho É esse bicho aqui Ele se destaca Só que Meu Deus, mano Pra encontrar esse bicho Foi uma bela de uma trip Tá, eu vou acordar Ah é E falando em trip O efeito do neon Faz mais ou menos isso aqui É fazer uma rave Ela fica muito esquisita Com o efeito do neon Tá Tirar o efeito Esse fundo aqui vai mudando com o tempo Vai tendo umas mudanças Bem esquisitinhas nele Ah é Se tu deita na cama Às vezes Enquanto tu tá dormindo Tu sonha dentro do sonho E aí tu cai dentro desse lugar Estranho aqui Bem, eu deveria ter pego Um efeito antes de vir pra cá É não Eu preciso de outros efeitos Então eu vou Eu não vou ir pro lugar que Vou tentar ir pra lá depois Aqui tem o efeito da flauta Se eu não lembro bem O jogo tem essas mudanças de perspectiva Apesar dele ser todo de cima É, essas fotos na parede aqui São bem estranhas Ah, eu adoro a musiquinha desse lugar Nossa, que delícia A delícia sonora desse jogo Flautinha serve pra ficar brincando com ela mesmo Eu não usei ela pra nada, eu acho E aí, gente Vou fazer um show aqui pro pessoal Essa criatura aqui tá bem 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 Vesga Ah é, tu muda o menu Quando tu fala com ela Ele fica vermelhinho Esse jogo é cheio de detalhes Uns detalhes até meio esquisitinhos, mas Fazer o que, né? O jogo todo é meio que um mistério Então Mas eu realmente gosto muito desse game Eu acho ele bem inovador Pelo que é, sabe? Eu pelo menos Quando eu joguei pela primeira vez Eu nunca tinha jogado nada parecido Depois eu joguei um monte Fan game Baseado nesse jogo E jogos Influenciados pra esse jogo Até mesmo Jogos bem famosos São influenciados por esse jogo Tem personagens Do Undertale Por exemplo Eu não parei pra jogar Undertale Mas tem personagens do Undertale Muito semelhantes A personagens do Yuminick E é Tenho quase certeza Que rolou uma inspiração ali Porque esse jogo é bem antiguinho A primeira versão dele Eu não lembro qual é Mas A última versão foi de 2004 Então vocês já tem uma ideia Já Esse jogo já tá rolando Na internet Já faz um bom tempo Eu acho que eu vou acordar Porque fica mais fácil pra mim Eu acho que eu vou acordar Eu acho que só é A CIDADE NO BRASIL